Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela é apertadinha. Tô ouvindo minha música. As músicas antigas vão começar. Não, Sasha, bota aí o seu TikTok. Eu não quero perder nenhum seguidor. O que você tá fazendo? Tá parecendo um show do Snoop Dogg aqui. Por que você não pode ser como qualquer outro pai? Só fica doidão e deixa rolar. Estamos em 2009, pelo amor de Deus. Estamos em 2021, meu Deus do céu. Meu Deus, mas que coisa boa. Olha, eu sou uma adolescente. Eu quero falar com garotos. E eu sou um homem negro adulto que vai espantar esses garotos. Pai, relaxa. Não é nem o que você tá pensando. A resposta ainda é não. Eu não quero ver você por aí dirigindo com um garoto estranho. Esses garotos dessa idade saem do carro em movimento pra ficar dançando. Eu sou um homem negro adulto.